Se ninguém vem pra cá Venha pra cá meu tempo, seu povo remexido Não chega aqui meu negro, nem mais o seu chameiro Vamos se divertir, hoje eu quero é curtir Dançando o break pop, curtindo o nosso som Eu vou te dar um toque, se liga nesse som E aí galera do Youtube, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago E hoje eu estou aqui com mais um vídeo do nosso canal E se você ainda não é inscrito, se inscreva-se E ative o sininho das notificações, beleza galera? É nóis! Vê só galera, hoje eu estou aqui para dar 3 dicas a vocês De como sair da crise financeira, beleza? Como assim Thiago? É, você acabou de sair do emprego E não sabe o que fazer para completar sua renda É, dica 1 Você pode entrar no site OLX E fazer um anúncio de um serviço que você pode oferecer Por exemplo, você tem uma moto E conhece a região metropolitana da sua cidade Você anuncia o que? É, estou oferecendo meu serviço como motoboy Para empresa e pessoas físicas E aí, quem estiver precisando daquele serviço Provavelmente vai ligar pra você Dica 2 Você pode abrir seu próprio comércio Como assim abrir seu próprio comércio? É, se você saiu do emprego e recebeu a indenização de 4 mil reais Você abre o comércio com 2 mil reais, beleza? Como é que você vai fazer isso? Você vai pesquisar o que é que está dando dinheiro no ramo atual, né? Se é o ramo de alimentação, se é o ramo de xerox Essas coisas assim E você vai fazer um empreendimento nesse ramo Agora, como é que você vai fazer esse empreendimento? Com pouco dinheiro, beleza galera? Pouca capital de giro E se o negócio der pista que vai dar certo Você faz mais investimento E eu tenho a terceira opção Que é para você que está desempregado Que está fudido sem dinheiro nenhum O que é que você vai fazer? Você vai pedir 10 reais a seu pai 10 reais a sua mãe 10 reais a seu irmão 10 reais a seu vizinho E vai se tornar um ambulante Como é que você vai ganhar dinheiro? Você vai comprar uma caixa de água mineral Santa Joana Que custa 5 reais Uma caixa de Vandão Que custa 27 reais E uma caixa de biscoito treloso Que custa 30 reais E vai sair no meio do metrô Oferecendo Olha a água, olha a água Olha o Vandangos Olha o treloso Pronto galera Esse é o melhor meio De contornar a crise financeira, beleza? Então se você é preguiçoso Se você é vergonhoso Tome no cu e se foda Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostou Deixe seu like E se inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Fui